Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes E o nome do jogo de hoje é WeBed, em que estamos aqui com a aranha em miniatura Vou chamar ela de Mini Dona Aranha Está aqui na floresta, vamos ver o que a Mini Dona Aranha vai ter que fazer, né? Usando aqui a alavanca para se movimentar, beleza Eita, que isso? Olha o que apareceu aqui, socorro Pera aí, segure LT para dançar Ah, então a Mini Dona Aranha vai dançar também? Como é que é que faz? Opa, está dançando? Olha aí galera, a Mini Aranha Aranha Miniatura está dançando E aí, o que faz depois? Vem para cá, segure o botão para saltar, ok Beleza, e aí Mini Dona Aranha, o que você vai fazer? Aqui, use a alavanca para mirar a teia, segure RB para grudá-la em um ponto Então, bora lá pessoal, grudando aqui, calma aí Ali, foi Uhul, boa E agora? É, toda aranha solta a teia, né? Então, ok Ah tá, eu posso apertando o R3 para ter a mira mais precisa Entendi Beleza, então bora lá Vai lá Mini Dona Aranha, vambora Dona Aranha Aê, Dona Aranha está aí Vai Dona Aranha Uhul, boa E aí Seguindo adiante Mire em um ponto e segure LB para tecer uma teia Ok, então O ponto Aí depois aqui Beleza E agora é só Ah tá, criou uma ponte Entendi Criou uma ponte para poder passar por ela E já tem uma teia aqui galera Aí passa por essa teia aqui emprestada E aí E agora? Tem que subir isso aqui? Eita Como é que faz? Ah tá, eu vou ter que criar pontes É isso mesmo? Pontes Deixa eu ver Se é fácil aqui Uou Não deu muito certo Não deu muito certo É só fazer assim Só lançar a teia e correr Não é isso? Uhul Ah, nem precisou de ponte Né galera? Só Seguiu adiante Tranquilamente Tranquilo Vamos lá A mini dona aranha Vai lá mini dona aranha É nóis Ixi Olha que da hora galera Já tem uma teia Completamente feita aqui E aí? Quem fez? Vixe O que foi isso? Vamos ver o que vai acontecer aqui Tá acontecendo alguma coisa Tá tremendo tudo aqui Tremeu Vai aparecer alguma coisa ali nas folhas O que será? Vixe Tem que tomar cuidado hein Tem que tomar cuidado O que será? Eita Eita Um pássaro gigante Socorro 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 E agora? O que a gente tem que fazer? Eu vou escapar Como é que faz? Use RT para disparar laser Como assim? A dona aranha Solta laser Por onde? Ah, tá soltando laser Olha isso Vai Ataca, ataca, ataca Boa dona aranha Ixi Pegou outra aranha Como assim? Quem que era? Eu não sei Entendi foi nada E agora? O que eu tenho que fazer? Tem que salvar A aranha perdida Ih Sobrou só a dona aranha Galera O outro aranha sumiu E agora? O que eu tenho que fazer? Tô quebrando todas as teias Olha que da hora Não sabia que a aranha Soltava laser, né? Primeira vez que eu vejo E consigo quebrar tudo Bora Uhul Boa dona aranha Vambora, vambora Seguindo adiante Ixi, o que é isso? Outro bicho Oi amiguinha Ah, tá falando com a dona aranha Ok Sinto muito Eu vi o que aconteceu Com o seu namorado Ah, aquele lá galera Era o namorado Da dona aranha Entendi Aquele pássaro malvado Tem sido uma ameaça À superfície de baixo Da pérgula celeste Há anos Ele já devorou Muito dos meus irmãos Mas acho que ele tem Outros planos Para seu companheiro Esse pássaro Adora coletar Pedras preciosas azuis Seu amado Tem uma no col... Ah, tá É porque o namorado Da dona aranha Tinha uma pedra Preciosa azul Em cima dele Aí por isso Que aquele pássaro pegou Ok Essa grande bola de seda Pode não parecer grande coisa Mas ela foi o meu lá Por algum tempo As formigas lá De baixo Me abordaram Com planos De transformá-la Em um balão Como parte do plano De defesa delas Achei o plano Mirabolante demais Mas talvez Esse seja o momento De arriscar Se ajudar elas A construir o balão Você poderá usá-la Para chegar A pérgula celeste E resgatar Ah, tá Entendi galera Então A dona aranha Vai ter que pedir ajuda Para as formigas Para tentar salvar O namorado dela Né Então Bora lá Vamos ver o que vai acontecer Encontre o combustível Encontre o guia Vixe, e agora? O que tem que fazer? Ixi Não temos tempo para perder Vai em frente E vá logo Bora lá Dona aranha E agora Como é que você vai salvar O seu amado? Ele tá perdido Dona aranha O que é que você vai fazer? A dona aranha Tá perdida aí galera Vamos ajudar a dona aranha O mais rápido possível Ela tem que ir em busca Das formigas As formigas vivem em formigueira Então provavelmente Tem que encontrar um formigueiro aqui Né? Não Bora ver se a gente encontra Algum formigueiro Pelo chão Né? Eu pensei que aranhas E formigas fossem inimigas Né? Mas aqui Pelo visto não Então a dona aranha Vai ter que Dar o jeito De enfrentar Será que é aqui? Olha ali Tem uma aranha ali Vamos ver Minha nossa Você viu alguma aranha Por aqui? Meus bebês se assustaram Tanto quando aquele Pássaro gigante apareceu Que acabaram se espalhando Por aí Se encontrar algum deles Por favor Traga-os de volta Eles são muito pequenos Para ficar por aí Sozinhos Vixe Agora já tem outra missão Resgate os bebês Da aranha lobo Calma A dona aranha Aí vai ficar maluca Né galera São tantas missões Eu vou tentar Colocar aqui Para a dona aranha Entrar nesse lugar Espero que seja um formigueiro E não seja uma armadilha Opa Dona aranha caiu Ok Vamos lá Ixi Aqui achei as formigas Será que elas vão Atacar a dona aranha Galera? Cuidado dona aranha Saudações aranha camarada Ouvi dizer que Você está com os problemas Que nós formigas Podemos resolver Adoraríamos te ajudar Mas ainda estamos Nos recuperando Da última invasão De formigas de fogo Ah Essas formigas aqui Galera Foram invadidas Quer dizer O formigueiro Dessas formigas Foram invadidas Por formigas de fogo As formigas Trabalhadoras Precisam de uma ajuda Lá embaixo Se tiver com tempo livre Fale com a camarada Carl Na câmara Das formigas mecânicas Ela vai te repassar Más tarefas Vixe galera Agora Bora lá Dona aranha Vai ter que entrar No formigueiro E ir lá na câmara Das formigas mecânicas Agora Onde é? Também não sei Se eu soubesse Dona aranha Eu te ajudava Mas eu não sei onde é E Bora lá Cadê? Eita Que isso? Olha isso galera Parece um lugar Cheio de máquinas Tem certeza que isso aqui É um formigueiro? Tô achando muito estranho Hein? Muito, muito estranho Vamos ver Opa Ali tem outra formiga Vamos conversar com ela O que ela vai dizer pra gente Tá aqui pra ajudar Tá aqui pra ajudar com o elevador Ele tá quebrado Desde o ataque Eu não consigo alcançar A peça necessária Para consertá-lo Se puder pegar pra mim A engrenagem de latão Do outro lado da câmara Vamos poder consertá-lo Sem aquele elevador Estamos presos aqui Vixe galera Agora a dona aranha Já tem que procurar Uma engrenagem de latão Primeiro era Conversar com a formiga Aqui embaixo Agora já é Uma engrenagem de latão Ainda tem que recuperar Os bebês daquela Aranha lá de cima Dona aranha Tá complicado hein galera Ô dona aranha Se eu pudesse entrar aí no jogo Te ajudar Mas eu não posso Então bora ver O que que a dona aranha Vai fazer Cadê essa engrenagem de latão Ixi Isso aqui é lava Opa Cuidado Eu acho que eu tenho Que criar uma ponte aqui né Criar uma ponte aqui Não Desculpa dona aranha Foi mal Calma dona aranha Que eu ainda não sei Controlar Uma aranha desse jeito Então pera aí Tem que fazer uma ponte aqui Muita calma nessa hora Aí joga aqui Aê Boa E aí Ali em cima tem espinho Muito cuidado Cadê 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 Onde tá Ixi O que é aquilo O que é aquilo ali É larva Larva de que De formiga Será Eita Quase caí no espinho Pegou uma lava de formiga Isso é Bom ou ruim Não sei Agora Acho que tem que criar uma ponte aqui Cria aqui Beleza Sobe Ahá Olha o que eu achei Engrenagem de latão Tem que empurrar aí Será Será que vai cair lá naquela lava de baixo Cadê 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 Opa Quase Quase que caía Então vamos levar lá Essa engrenagem para a formiga Como que eu faço pra levar Não 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 Quase Ah Pera aí É só levar com a teia né Aranhas tem teia Esqueci desse detalhe Só que isso aqui tá pesado Bora Bora Dona Aranha Força Força Você é uma mulher forte Aqui 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 Aí Conseguimos Valeu camarada Vou colocar a engrenagem de volta no eixo É só encaixar É só encaixar ela na caixa de transmissão E partir pro abraço Agora Onde que é a caixa de transmissão Será que é pra lá Onde tinha aquela alavanca Vamos já descobrir Ah tá aqui Boa Acho que tem que colocar ali né Boa Dona Aranha Vambora 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 Aí Pronto E agora Deu certo Ah deu certo O elevador agora tá funcionando Então Primeiro passo Dona Aranha já fez Ó Outra lava de formiga Peguei Eu acho que é pra pegar né galera Não sei Ela tá num formigueiro Tem lava de formiga E eu acho que a aranha Se alimenta de Larvas Deve ser E aí Chegamos em um lugar Muito estranho Que lugar é esse Opa Puxa a alavanca Abri o portão E Para onde iremos agora Não tenho ideia Para onde Dona Aranha Precisa ir Opa Descendo aqui Ixi Mais formigas Saudações Você que foi Reputada pelo camarada Mark na superfície Fantástico Ah Essa daqui Que é a aranha Na câmara De mecânica Ah tá Essa daqui Não era aquela Aquela ali Já foi um trabalho Extra Que a Dona Aranha fez Há muito trabalho A ser feito Para terminar Formiga mecânica Formiga mecânica Eles estão construindo Uma formiga mecânica Provavelmente Para enfrentar Formiga de fogo Deve ser As mandíbulas Precisam de um tratamento Térmico na forja Mas para reativá-la Precisamos restaurar As tubulações Também precisamos disso Para abastecer A formiga mecânica Ah e ainda Falta anexar Mais três patas Vixe Acredito que Engenheira Esteja com duas delas Para serem entregues Bom O que está esperando Ah o trabalho Nossa Que isso Já colocaram muito trabalho Para a Dona Aranha fazer Essas formigas Não fazem também não Não sei nem onde é Que é Forja Provavelmente É alguma coisa com fogo Olha Tá aqui galera Olha a formiga mecânica Um robô formiga gigante Que da hora Olha que interessante Isso aqui Faz o que Ai Ai Olha o que que eu vou falar Valeu por ajudar na montagem Ainda estou revisando Os itens da lista Nossa já Tá Mandaram Mandaram A Dona Aranha Ir para a Parte de Que tem forja Que tem fogo Onde que é Tem que descobrir Então Bora lá Calma aí Calma aí Calma aí Beleza Puxou Acho que tem que ir Para frente Que da hora Que da hora Esse robô formiga Galera Será que depois Quando ele tiver construído Ele vai sair daí Pode ser Ah tá aqui ó Forja Provavelmente é aqui Tem um foguinho Então vambora Primeira missão Aqui na parte de fogo Nossa Tem fogo aqui no formigueiro Como assim Se você tá assistindo até aqui Galera Comenta nos comentários Fogo no formigueiro Ok Então bora continuar Opa Cuidado Senão Vai virar churrasquinho de aranha Muito cuidado nessa hora Será que eu tenho que plugar certo Uou Ai Que isso Ah Tá quebrado Será que ali tem que ajeitar Olha aí pessoal Joguei tanta teia Que eu não sei se deu certo Fiz o que pude aí Tava quebrado Mas Bora continuar Aí sair desse fogo Senão dona aranha Vai virar churrasquinho Pela segunda vez Vambora Saindo daqui Uhul Boa E agora pra onde iremos Pula aqui Tantararã Que isso Ah tá Tem que subir né Sobe Ixi Subiu Com tudo hein E agora pra onde iremos Que que é isso Dia Os canos de combustível Estão completamente secos Vai precisar reconectar As bombas Se quiser realizar o tratamento térmico Vai até as tubulações Como assim Acabou de chegar aqui Já manda pra outro lugar Não entende foi nada Essas formigas aí Estão muito folgadas Hein galera Que isso Olha ó Tem outro negócio daquele O que que é isso Pra que que serve Tá falando que tem que ir Certo Certo Boa Olha isso Encaixou ali Não sei mais onde tem que ir Será que tem mais lugar pra cá Ai Caiu o negócio aqui Tá Mandaram ir pras tubulações Vambora Eu não sei onde as tubulações Mas vamos ter que descobrir Juntos aqui Ixi Será que é ali Tem que fazer uma ponte aqui hein Uma super ponte Tranquilamente Tranquilo Ok Outra ponte aqui Vai lá Boa E agora Ixi Tem um botão aqui Abri o portal Aqui ó Tem canos Então tubos Deve ser Tubulação aqui né não Olha Que lugar é esse Eita Aqui é tubulação Será Ah não Aqui é aquela parte Que tava Da engrenagem né não Será que voltou pro começo Entendi Foi nada Nossa Voltou pro começo E aqui Tubulação É aqui Aqui Boa As tubulações são aqui Nossa Nunca pensei Que um formigueiro Fosse tão gigante E agora Pra onde que tem que ir Bomba de Tem a bomba Tem a bomba de água Central elétrica da bomba Será que tem que ir pra central elétrica da bomba Vamos já descobrir pra onde temos que ir né Vamos ver Tem um botão aqui E girou o negócio ali E aqui Que isso Eita Que isso Desmoronou tudo aqui Ai O deslizamento de terra Tá ficando perigoso Tava tentando consertar essa central elétrica Pra liberar Os acessos As bombas Mas eu escorreguei E caí Pode me dar uma mandíbula Como assim O que que tem que fazer Vamos lá Será que consegue me tirar Daqui Ah tá Tem que tirar ela daqui Galera Formiga Calma aí Formiga Deixa eu ver se eu consigo Puxar aqui Vamos lá dona aranha Você consegue Puxa aqui Bora Traga a formiga Com a força da teia Será que ela vem? Tá muito pesada Tá vindo Tá vindo Tá vindo Boa Aê Vamos lá Puxa a formiga Puxa com força Nossa Jogou a teia na pedra Pera aí Tem que tirar essa aqui Solta o laser Ok Agora É só Jogar a formiga lá pra cima Uhul Boa Joga lá A formiga tá indo de elevador galera Olha isso Vai lá formiga Vai de elevador Você vai conseguir subir Uhul A formiga tá grudando na teia galera Tá parecendo armadilha De aranha Pra devorar a formiga Será? Não Olha galera Estamos quase tirando a formiga daqui Deu trabalho Mas Conseguimos hein Aê Agora é só soltar o laser nas teias Cuidado pra não cair de novo hein Cuidado pra não cair de novo Só cortar as outras teias aqui Beleza Aê Valeu pela ajuda Isso que é amiga de verdade Agora só precisa achar uma forma de consertar essa transmissão Olha a dona aranha aí Tá mostrando que tá amiga das formigas galera O negócio aqui tá complicado Beleza Então Era só isso? O que que tem que fazer mais aqui? Tem umas coisas ali ó Vamos já descobrir o que que é isso Uhul Olha Eita Eita Isso aqui esmaga Cuidado Muita calma nessa hora Eita Calma 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 Eita Não Não acredito É só passar correndo Só passar correndo E foi Boa Agora aqui é o que? Tem uma alavanca Puxa pra cá Eita ali ó Se eu puxar pra cá Fica um negócio ali E se puxar pra cá A outra parte fecha Então O que que eu tenho que fazer? Tem um Uma engrenagem bem aqui Só soltar uma teia Criar uma ponte aqui E foi Será que vai dar certo? Ah Bora ver se deu certo Será? Ih Não deu muito certo hein galera Só fazer assim ó Joga aqui Agora Pega a teia E vai Errado de novo Tem que ser aqui ó Que Foi Ah tá ó Ó como é que vai ficar indo Dona Aranha Muito inteligente Criou uma Engenhoca Boa Seguindo adiante Dá licença Dá licença Dá licença Ih Corre 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 Eita Que cuidado Pra não ser esmagado Lá vai Dona Aranha A Dona Aranha Tá subindo pela parede Hein galera Não tem uma música Uhul Cadê a chuva forte? Cadê a chuva forte Que não chega Que ele disse Que veio a chuva forte E derrubou Corre 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 Eita Sobe Boa Aí E aqui é o que? Mais alavancas Vixe O que tem que fazer? De novo Mesma coisa Tem esse negócio aqui Deve-se colocar aqui Errei 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 o cálculo Peraí Eita Será que aquilo ali Pode atacar É tipo uma serra Não né? É só um negócio Pra caminhar Então Tem que ser Na alavanca aqui Joga aqui E esse aqui Joga aqui Alavanca aqui Pronto Acho que deu certo Será? Será? Ah Deu certo Outra engenhoca E agora? O que faremos? Só Uhul Eita Nossa Quase que esbaga Olha o que encontrei Outro negócio desse Pra que serve isso? Tem que levar pra onde? Não saberemos E caiu o negócio ali Vixe Ó Tinha uma Larva de formiga ali Será que tem que trazer Isso aqui pra cá também? Não acredito galera Será? Provavelmente sim Então lá vai Mais um trabalho Pra isso Boa Faz a mesma coisa Joga lá Vai Depois Clica aqui E vai lá Boa Conseguimos galera E agora? O que que tá acontecendo? Tá girando E funcionou aqui Agora a central elétrica Das Bombas Tá funcionando E agora tem que ir pra onde? Pra cá né? Ah tá Ó Tem um elevadorzinho aqui Funcionando Então Como é que é? Ai Tinha um monte de espinho ali Pera aí Acho que tem alguma coisa Funcionando ó Vamos esperar Ah tá Olha isso Beleza Agora é só Seguir em frente E vamos ir pra onde iremos E vamos ir pra onde iremos Que lugar é esse? Que lugar é esse? Onde é que estamos? Eita Entrou num túnel aqui Que isso? Que isso? É esgoto? Ixi Que isso? Tem um botão aqui Ah tá Acho que tem que trazer esse tronco de árvore Pra cá Opa Errei Não 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 Pega aqui E joga pra cá De novo Força Joga pra cá Tem que vir Aqui Ixi Que isso? O negócio tá Tá maluco Deixa eu empurrar Será que vai? Empurra Ixi Tem que ser Mais pra cá Ou então jogar pra cá Assim ó Um pouco mais pra cima Ah é só tirar agora Boa Deu certo Aê E agora Pra onde iremos? Mais um Nossa Quanto trabalho hein galera Ah esse aqui foi tranquilo Beleza esse botão Vamos ver Mais um túnel Mais um túnel aí Onde iremos parar Dona Aranha tá indo pra onde? Não temos Ixi Não temos ideia Mas Aqui tem um negócio Esmagador Cuidado Cuidado Dona Aranha Não vai ser esmagada Ei Foi esmagada Calma aí Que o negócio tá complicado aqui Por que que a Dona Aranha Saiu do seu O bendito lugar Pra poder vir pra esse Formigueiro hein Ixi Que que isso Ah Olha aqui Que que é isso galera Temos aqui alguns Lugares Ah Tá aqui ó Tem um botão Será que tem que trazer Esses canos pra cá? Deve ser ó Pra aquele lugar ali Vixe Vai dar um trabalho Vamos descobrir agora Como é que funciona Isso aqui Tem outro aqui embaixo Ó São quantos desses? Nossa Bora ficar aqui Desse lado Só jogando aqui As teias Joga a teia aqui E Lá em cima Tá quase lá pessoal Olha aqui Falta muito pouco Agora é só Trazer daqui Olha isso Que trabalho Será que vai dar certo agora? Vamos lá Uhul É só colocar aqui agora Por favor Não tem trabalho Parece ser fácil Mas não vai Aê Deu certo Tá Agora só foi um Cadê o outro? Nossa Tem um aqui embaixo Agora que eu vi né Debaixo d'água Como é que eu vou fazer Pra levar isso aqui Lá pra cima? Tem que levar lá pra cima Nossa É do outro lado Entendi Então Bora fazer assim Eu vou puxar ele por aqui E Vai pra lá Aí Agora É só fazer isso aqui Vamos ver Se eu consigo puxar Lá pra cima Ali Vai Boa Olha aqui pessoal Estamos quase trazendo O cano Pra cá Vamos lá Força Que vamos conseguir Depois falta só um Essas tubulações Aqui Muito difícil E nem uma formiga Pra ajudar Dona aranha Tá sozinha Tá sozinha aqui Boa Mais um Ok Agora temos que ir em busca Do último Cadê o último galera? Onde está? Aqui não Ah tem uma parte aqui ó Será que tá aqui? Nossa Onde é que tá isso? Que lugar mais difícil Cheio de montanha aqui Pessoal Pessoal E agora tem que voltar E agora tem que voltar Subir tudo de novo lá Eu acho que é galera Eu tô achando Que tem que subir De novo Por aquela parte Pra poder voltar Pra aquela parte Das bombas Vixe Bora lá então Pelo menos subir É mais fácil Agora tá enchendo de água Ali ó Aê Deu errado Encheu de água E agora como é que eu faço? Subo ali Quase 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 Uou Aê Boa Essa foi Expert Expert de novo Mais uma Ali só Uhul Boa E ó As águas Tão voltando aqui Calma aí Pronto Não Aqui tem que entrar Nesse lugar Ixi Olha Agora sim Tá lotado de água Olha aqui Mais uma lava de formiga Pegamos mais uma lava Olha lá galera Aquele negócio Que a gente trouxe É só nadar Quer dizer É pra nadar E agora? E essa parte? Como é que faz? Eu tenho que buscar alguma coisa pesada Será que essa pedra aqui? Ahá É uma pedra Tem que buscar a pedra galera Uma pedra pesada Pelo menos aqui na água Ela não fica tão pesada assim né? Dá pra trazer Aqui Pega a pedra Joga pra ali Pronto Aê Finalmente Agora bora Vamos embora daqui Não é possível Aqui também tem Não acredito E agora? Vou ter que colocar Ah sim Acho que vai Esse aqui É com esse aqui flutuante Tá vendo? Que ele É mais tranquilo Pelo menos eu acho Que seja Tem que trazer ele pra ali Aí puxa Puxa essa aqui Corta aqui E vai flutuando Bora Você vai flutuar ali Bora Eu tô me atrapalhando aqui Eu tô me atrapalhando aqui Aê Deu certo Não é possível que não deu Deu Aê Finalmente Agora é só escapar daqui Muito cuidado nessa hora Tá rápido hein Quase que eu ia escapando Quer dizer Que eu ia sendo esmagado Lá vai Pessoal Outra chance Dona Aranha Aê Dona Aranha conseguiu Ixi É aqui Tinha esquecido Beleza galera Aqui não tem água hein Aqui não tem água Água não chegou aqui ainda Vamos ver o que que nos resta Pra fazer Nesse lugar Esperar o elevador Então a gente já conseguiu As tubulações Do formigueiro E O que que tá faltando? A parte aqui né Tem uma parte da Aqui né Essa aqui ainda não foi Essa já foi da água Essa aqui não foi ainda Tipo da Da bomba de combustível Ah galera Olha isso O que que será que tem pra cá? Ah não Mais canos Mais canos aqui Não acredito Vamos jogar Então Uhul Bora ver se eu fiquei expert nisso hein Tô achando que não galera Tô achando que não Aê Deu certo E aí Tinha que ligar esse né Será que tem mais algum pra cá? Ó Tinha um Um cano aqui Tá tudo certo Mas não tem nada pra cá Ah Tem aqui mais embaixo Tô achando que tem mais canos pra cá Olha Uma larva de mosca Bora ver pra onde temos que ir Opa Que isso Ah Isso aqui galera Olha como é que faz Como é que Ah Tem que ajeitar isso aqui também Será que é jogando aqui? Ah galera Descobri um jeito Olha Conectou Aê O segundo Aê Conectei galera aqui Os dois Deu certo Agora o que que eu tenho que fazer? Vamos lá Tem uma alavanca aqui Mais um Elevador E o que que é isso? Parece um Negócio de teletransporte E aqui tem outra alavanca O que que acontece? Ah é pra descer né? Beleza Eita Olha isso Tanto de engrenagens Que tem por aqui Quantas engrenagens Eu vou ter que colocar? Três A primeira É essa né? Vamos lá Levando a primeira engrenagem Aê Deu certo Primeira engrenagem Ok E agora Cadê as outras engrenagens? Porque ali tem mais Sei lá quantas Temos que descobrir onde estão As outras engrenagens Galera Vamos já ver Calma aê Tem que descer né? Peraí Aqui Beleza Vamos procurar mais duas engrenagens perdidas Será que estão por aqui? Vixe Olha isso Olha onde elas estão Tem uma aqui No meio da lava Acho que eu vou ter que colocar ali Perto do Como é que fala? Do Do elevador E agora eu trouxe ela pra cá Como é que eu puxo? Boa Aí vai ter que ir puxando Será que tem outra pra cá? Ah tem outra aqui Boa Então É só Puxar né não? Puxa com essa Teia Vem cá Vem cá Vem cá Deu ruim Deu ruim Beleza pessoal As duas engrenagens estão aqui Agora é só Vai E agora eu vou ter que trazer tudo pra cá Vamos lá Aqui vai ser a primeira engrenagem Joga pra ali Quase que a outra cai Aê Já foi Agora só tá faltando essa última aqui Essa daqui quase que cai Galera Não podemos deixar de jeito nenhum Tem que ir pra lá Boa Empurra Engrenagem Você não vai cair Deu muito trabalho pra trazer você até aqui Viu? Então por favor Não invente De cair Que você tem que ir lá pro outro lado Eita Que que é isso? Eu queria uma teia sem querer aqui Aê Mais uma engrenagem ok Galera Acho que foi né Todas as engrenagens estão ok E agora? Pra onde eu irei? Não temos ideia pra onde Vamos levar agora a dona aranha Ali ó Já tá funcionando Então peraí Calma aí Já tá funcionando alguma coisa Então vamos já descobrir o que que é Todas as engrenagens já estão ok Vamos só ver Só confirmar Aqui Opa e esse botão Olha Tá funcionando hein Então Beleza Vamos lá Agora é só seguir adiante Só seguir adiante Corta essa teia aqui Aí puxa de novo Isso aqui tem que cortar né Beleza E Pra cá Pra cá Vamos sair desse local Já tá tudo Ok Assim espero Olha Reconecte Reconecte os canos Ok Já foi E agora? Uhul Boa Agora é só subir aqui Quase Quase que a dona aranha era esmagada E agora? Pra onde iremos? Pra cá de novo Tem que ir lá naquela parte da formiga Será? Naquela parte da formiga mecânica É pra cá né Não? Eu acho que é Vamos ver Se deu tudo certo Olha isso Tá tudo funcionando Pessoal Aqui ó Ajudei muita coisa E ó Tá falando aqui Se apresentando O que que eles tão falando? Vamos dar uma lição naquelas formigas de fogo E? Aqui Aguardando ordens Ah então pelo menos A dona aranha ajudou bastante Essas formigas Fizemos várias coisas Espero que vocês tenham gostado do jogo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau